São três questões de matemática para serem anuladas. A primeira, duas de matemática e uma de financeira, tá bom? Vamos lá, eu vou comentar tudo isso com vocês aqui nessa aulinha de hoje. Essa daqui é a primeira questão que eu falei com vocês. Vamos falar sobre ela aqui, ó. Vem comigo. A gente sempre que for começar a resolver uma questão, nós vamos usar o método dos 50. O que é o método dos 50? É sublinhar para interpretar. Choribola? As 2.023 acertativas a seguir estão escritas em um caderno. Considerando-se essas 2.023 acertativas, o número de acertativas verdadeiras é... Ai, meu Deus, o problema é o quê? O número de acertativas verdadeiras. Ai, meu Deus. Galera, ele quer o número de verdadeiras. E aí você tem as verdadeiras e tem as falsas, beleza? Probleminha de quê? Raciocínio lógico. Por que eu sei que o problema é de raciocínio lógico, Renato? Porque eu vou ter que ver ali a ideia de verdade e mentira. Está parecido com a ideia de verdade e mentira. Técnica R diz o quê para mim? Verdade e mentira. É aí que está... Que a Seis Gran Rio deu mole. Por que aí que a Seis Gran Rio deu mole? Ontem eu corrigi a prova B, tá? A prova B. Eu corrigi a prova B, gabarito 1. Deixa eu até ver aqui. Está aqui, ó. Prova B, gabarito 1. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir a prova B, gabarito 1 aqui no computador. É a prova B, gabarito 1. Eu corrigi essa prova ontem, tá? Vou até botar aqui para você. Eu corrigi ontem, né? Vou até botar aqui para você. Prova B, gabarito 1. Prova B, cadê? Prova B, gabarito 1. Eu corrigi essa prova aqui com você ontem. Está vendo aí a tela? Corrigi essa prova. A correção está aqui embaixo, tá? E a questão 18 foi uma questão de lógica. Essa daqui é a prova B, tá? Essa daqui é a prova B que eu corrigi ontem, tá bom? Essa prova B aqui, eu mostrei para vocês. Verdade e mentira, tem um vídeo. E aí, o que aconteceu? Eu falei, ó, raciocínio lógico, verdade e mentira. Beleza, porque eu lembrei que no edital tinha uma parte de raciocínio lógico. Só que a parte que está no raciocínio lógico, no edital, está escrita assim, lógica proposicional. E o que é lógica proposicional, galera? O que é lógica proposicional? Lógica proposicional é toda aquela parte que vai desde a proposição simples até os argumentos. Verdade e mentira não está, correto? Para ele poder cobrar a verdade e mentira no edital, ele teria que botar só... Se ele bota assim, raciocínio lógico, acabou, iria poder cobrar. Então, isso não pode ser cobrado. Essa questão é passível de anulação. Eu atentei a isso porque eu participo de um grupo de raciocínio lógico com diversos professores do Brasil, organizado pelo professor Sormann e Barreto, do Exatas para Gabaritar. Segue lá, também vocês vão aprender, tá? E o professor Dudan, ele também faz parte... Amigos, o que vocês acham disso, dessas duas questões serem lógicas? E aí eu olhei o conteúdo e, realmente, a questão está certa, mas está em lógica proposicional. O professor Tiago Nunes, Tiaguinho, também me mandou mensagem no WhatsApp falando. Eu mostrei para o Marcão. O Marcão também falou a mesma coisa. Então, galera, essa questão da prova B, tá? Essa daqui é a questão da prova B, gabarito 1. A questão que fala da aposta de corridas. Essa questão é passível de anulação. Vocês têm até hoje para entrar. Como é que vocês vão fazer para pedir a anulação dessa bagaça? Solicito a anulação da questão tal... Por exemplo, se fosse aqui da questão 18, anota isso. Solicito a anulação da questão 18, da prova B, gabarito 1, tá? Pois o assunto de raciocínio lógico, verdades e mentiras, não consta no edital. Uma vez que o que está no edital é lógica proposicional, que é totalmente diferente de verdades e mentiras, tá? Aí tem o edital que a FCC gosta e tal, mas não vou nem entrar nesse mérito. Você precisa mandar isso para eles. Solicito a bola? Esse é o argumento da prova B, tá bom? Essa questão é passível de anulação. Solicito a bola? Eu até falei que é passível e eu acho até que eles não vão anular. Mas vocês entrem. Tá legal? Porque banca vai entender. Solicito a bola? Então, deixa isso aí anotado e vamos para a nossa questão aqui. Essa é a questão da prova A. Ai, tá confundindo, gente. É só você pensar um pouquinho. Eu te falei da prova B, questão que é passível de anulação, e agora eu tô falando da prova A, questão 16. Questão 16 agora, vamos para a prova A. Interpretei aqui, raciocínio lógico, verdade e mentira. A prova A, como fazer recurso? Você vai usar o mesmo argumento que eu acabei de te dar da prova B. Você vai usar solicito, anulação da questão, pois esse conteúdo não consta no conteúdo programático, uma vez que essa questão é uma questão de raciocínio lógico, parte de verdades e mentiras, o que não está, não consta no conteúdo programático. Ai, você bota o conteúdo programático do Banco do Brasil, tá legal? Então você entra, que ela é passível de anulação. Beleza? Show de bola? Faça isso. Ah, entra por recurso para mim, professor. Não, você é o candidato que entra. Eu só te falei isso. Show de bola? Eu sei que a galera se dedicou, a galera se dedicou, investiu tempo, investiu tudo aqui para passar no concurso do Banco do Brasil. A prova de matemática veio difícil. Vamos ser sinceros. Desde quando saiu a edital, lá em dezembro, a primeira aula, nós aqui no MPP falamos o tempo todo. Essa prova não vai ser fácil. Essa prova vai ser difícil. Matemática vai reprovar muita gente, como no concurso anterior de 2021, e novamente aconteceu. Recebi diversas mensagens de alunos que não aguento mais ficar de fora por conta da matemática, matemática financeira. Tem muita mensagem que a gente está recebendo, a equipe está recebendo. Que bom que as pessoas acordaram para isso. Ruim, porque esperaram essa fatalidade, vamos dizer assim. Mas bom, porque elas acordaram para isso. Está bom? Essa, vamos resolver a questão. Já falei dessas duas questões que são passíveis na anulação. Vai ter o vídeo do Marcão, está bom? Vai ter o vídeo do Marcão, da prova C de financeira, que tem uma questão, aquela, a de financeira, é a anulação certa, porque não tem como lá a taxa e tudo mais. Essas daqui são passíveis de anulação por conta disso. Então, entrem. Você acha que eles vão anular? Renato, deveriam, mas eu acho que não. Agora, a de financeira tem que anular. Beleza? De qualquer maneira, porque não dá para resolver. Que é a questão que, com certeza, vai ser anulada. Por que vai ser anulada? Porque não tem resposta. Mas vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Um cliente de um banco pretende investir R$ 200 mil em março de 2023, com o objetivo de resgatar todo o dinheiro somente quando o montante atingir pelo menos R$ 180 mil por cento do valor investido. A taxa de juros disponível é de 12% ao ano. E nesse tipo de aplicação, não haverá cobrança de taxas administrativas. Considerando que essa aplicação seja realizada conforme o planejamento apresentado, o primeiro mês de 2023 em que esse cliente poderá resgatar todo o dinheiro investido é... Então, o erro está aqui. Primeiro mês de 2023. É uma questãozinha de juros compostos. E ele está querendo saber aqui o valor do tempo. Para encontrar esse valor do tempo, eu teria que usar a fórmula do montante. A fórmula do montante. Só que você já vê que a questão está errada. Por quê? Porque ele fala aqui no primeiro mês de 2023. Ele está falando o seguinte para a gente. O capital é de R$ 200 mil e ele quer resgatar R$ 360 mil. Porque 180% do valor investido daria isso daqui. Para ele resgatar isso daqui, com certeza, ele não vai conseguir resgatar esse valor em 2023. Porque, raciocina comigo, 12% ao ano. Então, de março. Só vou fazer aqui uma jogadinha para você entender. Março de 2023. Vou colocar aqui até embaixo. Março de 2023. Março de 2023. A março de 2024. Ele já não conseguiria fazer esse valor. ele teria R$ 200 mil. Ele teria R$ 200 mil. Então, em um ano. Ele teria R$ 224 mil. Então, com certeza, ele não vai conseguir resgatar esse valor em 2023. Em 2023. R$ 5,5 mil. R$ 5,5 mil. Faço sem sofrimento. Dividido. Vou até ter uma questão dessa lá no intensivão premonição. Quem comprou sabe. Está lá uma questão dessa. Olha. Isso daqui vai dar R$ 5,2 alguma coisa. R$ 5,2 anos. Então, para ele ter esse valor aqui de R$ 360 mil. Ou seja, R$ 180% do valor. Cara, vai levar mais de 5 anos. Então, nunca que isso vai acontecer em 2023. Então, essa questão aqui. Ela está totalmente errada. Ela não tem resposta. Essa questão, ela tem que ser anulada. Você pode fazer o seu recurso aí. Que essa questão, ela não tem resposta. Por quê? Vai demorar mais de 5 anos. Então, ele não vai conseguir, resumindo, resgatar esse valor em 2023. Ah, Marcão, como é que eu faço o meu recurso? Coloquei aqui na descrição do vídeo. No topo. Já está aqui na descrição do vídeo. Mas eu vou verbalizar aqui para você. Beleza? Então, vamos lá. Como é que você deve fazer esse recurso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Solicito a anulação da questão tal, da prova tal. Ó, solicito a anulação. Deixa eu até me ajeitar aqui. A anulação da questão tal, da prova tal. Pois a mesma não possui resposta. Simples assim. Solicito a anulação da questão tal, da prova tal. Pois a mesma não possui resposta. Simples assim. Tá legal? Ah, Marcão, e as outras questões que estão falando aí, de raciocínio lógico, que não estava no edital? É só você olhar as outras correções, tá? Que vai estar lá fixado no topo para ajudar vocês. Beleza? Mas é a mesma pegada. Solicito a anulação da questão tal, da prova tal, pois o assunto não está no conteúdo programático do concurso. Pois o assunto não está no conteúdo programático do concurso. Acho que é uma questão de verdade e mentira, né? Você pode botar, pois o assunto, verdades e mentiras, não está no conteúdo programático do concurso. Porque lá na parte de raciocínio lógico, só está a parte lógica proposicional. E essas questões que caíram, não tem nada a ver com lógica proposicional. Acho que uma, ele vai até ratear. Ele não vai anular. Mas essa de verdade e mentira, cara, tem que anular, porque não tem nada a ver. Tá legal? Não tem nada a ver. Beleza? Geralmente vem lá, estruturas lógicas, de relações arbitrárias entre pessoas, compreensão, bababá, bababá. Geralmente, quando caem verdades e mentiras, associações lógicas, vem nesse contexto no edital. Vem escrito isso no edital. Só que ele colocou lá só lógica proposicional. E verdades e mentiras não tem nada a ver com lógica proposicional. Beleza? Show de bola? E você, que já está pensando aí no próximo concurso, vamos virar a chave? Passado. Não tem como mudar. Pô, Marcão, fui mal. Não estudei. Pô, agora quero evoluir. Quero a minha vaga. Quero começar a estudar agora. Então, você que quer aprender tudo isso e mais um pouco, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Tá legal? O Júlio está colocando aí o link. Também colocamos aqui na descrição. Por que que aprovamos? Olha o que nós oferecemos. Um curso completo de matemática básica. Para acabar com isso, né? De você não entender essas continhas, né? Então, primeira coisa. Matemática básica. Curso de matemática. Completaço. Raciocínio lógico. Suporte de tira dúvida do aluno. E mais sete bônus exclusivos. Curso de matemática financeira. Probabilidade estatística. Cronograma de estudos em nove semanas. Se você se dedicar, você fecha tudo isso. Toda essa matemática. Toda essa matemática financeira do Banco do Brasil em nove semanas. E-book. Centro de treinamento de provas. E mais seis meses de acesso. E mais um bônus surpresa. Que é um curso de exercícios. Separado por assuntos. É isso aí. Então, a conta é simples. Se somarmos todos esses valores. Seu curso sairia. Brincando aí, ó. Por mais de dois mil reais. Mas hoje. Você está levando tudo isso. Por apenas doze de trinta e setenta e dois. É isso mesmo. Doze de trinta e setenta e dois. Então, não perde tempo. Antecipe. Porque a antecipação vai fazer toda a diferença. Qualquer dúvida. Entre em contato com o Júnior. 021-9702-99443. Pô, Martão. Viajei nessa correção. Pô, não entendi nada. Pô. Só Deus. Né? Essa matemática financeira não é de Deus, cara. Mas eu te garanto. Se você estudar pelo nosso curso. Você vai entender tudo isso que eu falei. Aqui nessa correção. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó. Pra passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. É isso mesmo.